Olá, amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo e a graça ao São do Espírito Santo, seja muito bem-vindo a mais um dia, direto da Capela da Comunidade de Evangelização Força de Vida. O grupo que faço parte, Jesus Sacramentário, está aqui, ele está aí com você. Acredite, peça as graças que ele dá e dá em abundância. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like no final e também deixar um comentário. Compartilhar com os grupos de WhatsApp de sua família, compartilhe no Facebook, marque aquele amigo ou aquela amiga que está preso em escutar esta palavra. E também seja membro do canal, estou ministrando um curso chamado Curso Fé Católica. Já temos três aulas aí a respeito da Bíblia, a respeito da verdadeira igreja e por que o católico se confessa. Seja membro do canal e tenha acesso a esse conteúdo restrito, exclusivo para você. E nós estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para Ti. Bendito e amado sejas agora e para todos sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 8 do Evangelho de São João, versículo 31 ao 34, que diz assim. Jesus então disse aos judeus, que acreditaram nele, Se permaneceres em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam, nós somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu, em verdade, em verdade, vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Gente, que palavra maravilhosa. Preste bastante atenção, porque João, ele é o evangelista dos detalhes. Ele vai se aprofundando no assunto que ele traz para nós. Jesus está falando aqui para os judeus, para os líderes religiosos, para aqueles que estavam abraçando a fé de verdade. Assim como eu e você hoje, que estamos aqui escutando essa palavra, e abraçando a fé em Cristo Jesus. Olha o que Jesus diz, olha a exortação de Jesus. Se permaneceres em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Não é somente crer, não é somente abraçar o plano de amor e salvação de Cristo Jesus. É permanecer nele, enquanto vida estivermos aqui. Pois tem muitas pessoas que abraçam a fé, mas ao longo da caminhada, ela vai abandonando, ela vai relaxando. Não podemos fazer isso. Santo Antônio de Pádua, ele vai dizer isso. Muitos podem até começar uma obra, mas são poucos os que terminam. Então, preste bastante atenção. Será que você não é aquela pessoa hoje que está fraco na fé? Que está pensando em sair da igreja? Pensando em sair do seu grupo de oração? Que está abandonando a devoção à Virgem Maria? Já não reza mais o texto? Já não adora Jesus sacramentado? Já não se confessa regularmente? Já não comunga? Presta atenção, gente. Porque é preciso permanecer. Não é somente dizer, não aceito Jesus como Senhor e meu Salvador, como dizem os irmãozinhos protestantes. Não é só isso. Tem que permanecer. Tem que perseverar. Se isso não acontecer, não serviu de nada. O primeiro amor, o primeiro impacto. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer isso. Que muitos caminham na fé e até caminham um bom caminho. Mas quando já estão perto de terminar a sua jornada, deixam ser agarrados pelos tentáculos do inferno. Presta atenção, gente. Nessas verdades que os santos da Igreja Católica, interpretando a Palavra de Deus, deixou para nós muito cuidado na caminhada, para não abandonarmos ela. E aí Jesus vai dizer, Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará pessoas livres? Gente, quem é a verdade? A verdade é Jesus. Tudo fora de Jesus é mentira. Presta bastante atenção no que você vive, no que você compartilha nas redes sociais, no que você conversa. Presta bastante atenção. Saiu da linha decente? Saiu da verdade? Saiu de coisas coerentes? Então é mentira. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus. E Jesus vai dizer, Que verdade é essa? Que liberdade é essa? Eles responderam, Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Esses homens não estavam entendendo ainda o que Jesus queria falar. E aí ele pergunta, Como pode dizer, Vós vos tornareis livres? Jesus vai dar a resposta. Em verdade, em verdade vos digo, Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. É escravo daquilo que comete. Eu pergunto hoje, agora, para mim e para você. Nós somos escravos de quê? Quais são os nossos pecados? Quais são os nossos conceitos? Os nossos pensamentos? Os nossos sentimentos? Eu sou capaz de submeter os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas paixões, a autoridade da Santa Mãe Igreja? Eu sou capaz de submeter aquilo que penso ao amor de Cristo Jesus? Para saber se eu estou tendo as escolhas acertadas na vida? Então, presta bastante atenção. Nós somos escravos de quê? Jesus hoje quer nos libertar. Façamos a nossa meditação interior. Senhor Jesus, dá-me a graça de te conhecer. Te conhecer para te amar. Senhor Jesus, livra-me de todo o mal. Livra a minha família. Livra a minha casa. Senhor Jesus, dá-me a graça de conhecer a ti cada vez mais. Dá-me a graça de permanecer em ti, Jesus. Dá-me a graça da perseverança. Sim, Senhor, eu quero perseverar em ti, no teu amor, na caminhada que eu abracei. E se eu hoje estou fraco, Jesus, e tem muitos irmãos que estão fracos na caminhada e na fé, peço a que Jesus ergue esse irmão, dar a graça de ele voltar a ter uma confissão regular, a graça de poder adorar a ti, Cristo Jesus, a graça de ter devoção à Santa Virgem Maria, a graça de voltar à leitura da palavra e por que não estar aqui diariamente meditando, Senhor Jesus. Dá-nos a graça da liberdade, Senhor, de dizer não ao pecado e dizer sim a ti. Continue a sua oração. Deus lhe abençoe e até amanhã. Deus lhe abençoe e até amanhã.